Olá, nós estamos começando mais um Bora Prozear aqui pelo canal 4TV. E hoje nós temos um assunto muito bacana, vamos conversar com ela, com a Lua. Seja bem-vindo, Lua. Obrigado. Lua, você tem histórias maravilhosas para compartilhar com a gente, não é verdade? Sim, obrigado. Por que você está aqui, Lua? Me conta, quem é a Lua? Lua é uma menina sonhadora que encontrou na educação motivos para viver. Tenho orgulho de ser a primeira menina trans a entrar em uma universidade de Porto União, União de Vitórias e municípios. Uma menina trans? Isso. Então você hoje é uma menina? Sim. Uma menina. Essa é a Lua, então. Ô, Lua, tem como não perguntar, né? Como é que você descobriu que você era uma menina? Bom, desde os seis anos de idade, eu já me confortava como uma menina. Eu já me vestia com a roupa da minha mãe e já colocava toalha na cabeça para dizer que era cabelos, né? Mas e aí? Como é que era a aceitação dos coleguinhas na escola, a mãe em casa não achava estranho, os irmãos? Como é que era essa convivência com um menino que parecia que era uma menina? Bom, no ambiente escolar, eu sempre tive amizade com meninas. Porque eu sempre me reconheci como uma menina. Tanto que eu jogava basquete, gole, né? Na família, a aceitação é normal. Até que a minha mãe, ela que compra minhas roupas, minhas maquiagens, né? Por eu não ser de uma família tradicional, pra mim foi mais fácil. A aceitação foi mais tranquila. Isso, porque eu não me reconheci como um homossexual. Como eles falam, como gay. Eu já me transitei pra trans. Você se via uma mulher e se portava como uma mulher, uma menina, né? Você se via como uma menina e se portava como uma menina e aquilo era natural pra você. Não era visto de uma forma equivocada. Isso, naturalmente. Então você nunca teve sentimento de culpa, de pesar, de não aceitação. Você simplesmente vivia e ia levando tranquilamente. Isso, normalmente. Entendi. E os professores, se tratavam legal também? Olha, na educação infantil, sim, né? Já nas séries iniciais, assim, né? Já deu pra perceber um pouco de preconceito, né? Mas eu nunca me deixei abalar por isso, né? Por isso que eu optei em fazer licenciatura em pedagogia, pra mim poder apoiar outras pessoas também, né? Pra você já ir trabalhando na cabecinha de outras crianças que vão passar pela mesma realidade. Entendi. Ô, Lua, a gente sempre fala, né? Que as pessoas que passam por essa situação da não identificação com seu gênero de nascência e tudo mais, elas acabam sofrendo, algumas, né? Acabam sofrendo muito com a depressão. Algumas ficam muito reativas, né? Reagem tudo a ponto de bala, sempre peitando, enfrentando, brigando. Outras ficam mais acolhidas, mais recolhidas, mais com medo. Você teve um probleminha de depressão, né? Sim, Tia. Quando começou a tua depressão? Na verdade, a minha depressão, ela ocorreu em 2020, que eu já tive mais de quatro tentativas de suicídio. Tanto é que a última vez que eu tive foi no quarto ano da faculdade, que daí teve uma professora muito querida, de Libras, né? Ela foi lá em casa me visitar, eu tava em coma, né? Daí ela correu atrás, pediu pro juiz, né? Uma autorização pra eu poder ser tratada. O que que te levou a essa depressão? Você acha que foi um evento específico? Foi a sua medicação pra se tornar uma mulher mais aparentemente? O que que te levou a essa depressão tão profunda a ponto de você querer tirar a própria vida? É que na verdade, quando você se olha no espelho, você não se vê completa, né? É que nem eu costumo dizer, é como um narrador sem voz, ou um jogador de futebol sem uma perna, né? Sem um pé. Eu não me vejo completa. E isso se agravou, então, provavelmente você deve ter passado por isso por mais tempo, e se agravou, então, no ano de 2020. Isso, 2020. Tá com quantos anos agora? 32. 32. Em 2020 você tava com um pouquinho menos? Então, a pior parte, que eu acredito que seja adolescência, até pela questão hormonal e de convivência com alunos e colegas, né? Nessa mesma idade, isso você até que tirou de boa, ou você já se sentia depressiva nessa época? Não, já me sentia, né? Porque é a falta de atendimento, né? Para pessoas trans, né? Tanto homem trans quanto mulher trans, né? A falta de acompanhamentos, né? Que na região não tem acompanhamento. E o que seria esse acompanhamento? Agora eu pergunto como leiga mesmo, né? A gente tem transtornos de personalidade, transtornos de psicopatia, transtorno... No caso, existe algum tratamento específico, um acompanhamento específico para pessoas que gostariam, né? Ou que estão nessa situação sendo trans? Sim, na verdade, existe o transtorno de personalidade, que é a palavra, né? Ah, então isso é um transtorno de personalidade. Isso, vigórdia, espiagena, que são contínuos e já falam, né? De sexualidade. Na verdade, precisava de um acompanhamento psicológico, né? Dois anos para poder, digamos, ter autonomia de se enxergar trans, né? Perante a lei, né? Sim, entendi. Mas e a legislação, ela te beneficia ou ela não te ajuda nesse sentido? Ou seja, tem legislação, mas não tem profissional? Ou não tem profissional? Como é que funciona isso? Na verdade, como eu moro em Portunhão, eu corri atrás, fui, os médicos não sabem informar. A única que me informou disse que só tem em São Paulo e em Curitiba. O acompanhamento só? Isso, acompanhamento. Especializado, no caso? Isso, porque no caso particular tem, só que não tem como pagar, né? Entendi. Entendi. Bom, você se tornou uma pessoa bastante qualificada. Você, pelo que você me disse, já fez uma faculdade, agora você está cursando mais uma. Você fez duas faculdades já, né? Isso. Está cursando a terceira agora. E tendo toda essa qualificação, tendo todo esse estudo, o mercado do trabalho ficou um pouco mais fácil para você? Olha, no meu caso, eu acho que não, porque na educação eu estou tentando fazer estágio, não estou conseguindo. Tanto é que eu já entreguei currículos em mercados, lojas, fábricas. E eles vêm com a mesma história, que a equipe está completa, falta o mercado do trabalho para pessoas trans. E você acredita que é por ser trans. Isso. Você já sentiu isso na pele? Sim. E já ouviu alguma frase, ou alguma coisa que te chocou demais, que você, poxa, não precisava falar isso? Olha, frase já não, mas eu entreguei currículo em uma determinada fábrica. No outro dia, quando eu fui ver, o currículo estava no chão, jogado. Ai, que desnecessário. Mas agora, uma coisa que a gente não tinha, eu não tinha combinado com você essa pergunta, mas eu vou te fazer. A Lua vai trabalhar. A Lua vai trabalhar num serviço de meninas, ou a Lua encara um serviço que possa ter alguma pré-definição aí de menino? Ah, qualquer serviço, eu não escolho. Trabalha, tá aí, pau para toda obra. Sim, sendo honesta e digno. Não tem problema com quebrar a unha ou com sujar o cabelo, tá tudo certo? Tá tudo certo. Ah, então tá ótimo. Não tem porquê não empregar a Lua, né? É. Tá certo, Lua. Uma das coisas que a gente queria conversar com você também é sobre a questão das cotas, né? Você hoje está na universidade, conseguiu com o seu mérito, você conseguiu estudando, trabalhando a sua cabecinha ali para poder entrar nesse mundo. O que você acha sobre as cotas dentro das universidades? Você não precisou, mas você acha elas interessantes para outras pessoas na mesma situação que você se encontra? É, na verdade, a cota, desde 2015, né, pelo governo, né, traz bastante pessoas, não só pessoas trans, mas pessoas com cidades especiais, pessoas ditas raciais também, né, Elas podem não só entrar pela porta de trás, mas por a porta da frente, né, porque a educação transforma o mundo, né, e as pessoas também. Eu acho disso uma importância. Então você acredita que as cotas podem ser úteis para todos os casos, não necessariamente só para os trans? Exatamente. Aqui na UNESPAR nós temos quantos? Temos, temos, para pessoas com deficiência, pessoas raciais, só para pessoas trans que não. Entendi, você não precisou. Não, não precisa. Olha só, que bom, né? É. O que mostra que você é tão capaz, tão inteligente, tão tranquila quanto qualquer outra pessoa de qualquer outra sexualidade. Aí não é uma questão de sexualidade, né, o pessoal fala muito em opção sexual, mas você não tem opção, né? É. Se nasceu assim, qual é a opção que você teve, né? É. É a orientação, a palavra certa. Isso, correto. Tá certo. Eu até vou ler aqui um dado que eu peguei, de uma pesquisa bem importante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Você sabia que no ano de 2023, 145 pessoas nessa condição foram assassinadas? E você sabia que dessas 145 pessoas, 65 delas foram assassinadas com requintes de crueldade, para machucar, para estraçalhar mesmo a pessoa? E pior, dessas pessoas, 72% delas nem sequer conheciam seus agressores, ou melhor, não tinham contato, não eram íntimos, não eram familiares, não tinha porquê necessariamente essa pessoa ser agredida. O que você tem para falar sobre essa violência gratuita contra os homossexuais? É, na verdade, uma pesquisa que eu li, né, que eu gosto dele bastante também, revelou que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Sendo mulher trans e homens trans. Eu acho que ela é, me varia de uma covardia, né? Porque, por que as pessoas se preocupam tanto com a felicidade dos outros, né? A gente fala tanto em liberdade, né? Mas estamos num país ideal, né? Cada um faz o que é da vida, acho que, né? Não incomodando ninguém, né? Exatamente, mas é muito brutal você saber, né, que as pessoas são assassinadas sem que tenha tido um motivo que, real que desencadeia. Não que algum motivo possa levar uma pessoa a assassinar a outra, seja justificável, né? Mas não ter uma relação com aquela pessoa, não ter uma proximidade, não ter uma amizade, ou não ser da família. E simplesmente ser morta por ser uma pessoa diferente é muito agressivo, né? Isso. Realmente é uma coisa que choca isso, pelo menos pra mim choca muito, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta também, que a gente conversou sobre isso antes, né? Pra Lua, eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa se vê de uma forma, mas pra Lua, é importante ser uma mulher, pra ser uma mulher, pra se considerar uma mulher? Ter seio, ter feito a cirurgia, o que a Lua precisa pra se hoje aceitar como uma mulher e ser realmente plena, feliz, satisfeita consigo mesma? Para mim, olha, eu vou ser bem sincero, pra mim, o que falta pra mim é o silicone, né? Que a gente fala que é a prótese, né? Porque, como eu falei, eu me olho no espelho, às vezes, assim, bate aquela vontade de suicídio, só que eu não tanto me controlar, né? Porque eu tava tomando certas remédios, controladas, taxas pretas, e mais uma injeção, ou dó, né? Então, eu me enxergo como uma mulher pela metade. Incompleto. Incompleto pela falta, né, da prótese. Como eu não trabalho, não posso realizar esse sonho ainda, né? Não por estética, mas sim por necessidades psicológicas, né? Entendi. Mas você sabe que a legislação, em tese, ela dá suporte pra essas questões. Nós não conseguimos atingir isso aqui na nossa região? Olha, na região ainda não, só em São Paulo que existe. E aí, como você reside aqui, você precisaria fazer essa cirurgia de forma particular? Isso. E qual que é o custo de uma cirurgia dessa? Olha, aqui na cidade, pelo que eu vi, seria uns 7.500 a 8.000, o máximo. Não é tanto, né? Não é. Então, se alguém quisesse te ajudar de alguma forma, você já pensou em fazer uma vaquinha online, fazer uma rifa, fazer alguma coisa do gênero? Olha, na verdade, eu iniciei uma vaquinha, né, online. Se alguém quiser, puder ajudar do coração, né? Olha só, então, se você quer fazer uma mulher feliz, se você quer tornar a vida de uma pessoa um pouco melhor e quiser ajudar de alguma forma, todo dinheiro é bem-vindo. Dá pra divulgar a vaquinha, né? E a gente coloca pra que o pessoal possa ter ajudado de alguma forma. Que legal. Pra gente encerrar, então, a nossa conversa, deixa eu te perguntar, Lua. Você hoje é uma pessoa feliz? Olha, falando em porcentagem, de 100%, eu digo uns 60%. Falta o silicone. Isso. Pra mim, ser completo, feliz. Aí vai ser totalmente... Só alegria? Sim, e um trabalho, né? Um trabalho. Ah, e um trabalho. Sim. Com certeza. Serei totalmente feliz, grata. Se fosse pra você deixar um recado pras pessoas que estão na mesma situação que você, enfrentando dificuldades no trabalho, no mercado do trabalho, enfrentando dificuldades, talvez com a aceitação do próprio corpo, em busca de realizar um sonho, seja ele qual for. Qual que é a mensagem que a Lua deixa pras outras pessoas? Primeiramente, eu digo, confiar sempre na família. Buscar o melhor pra si, estudar. Não procurar clínicas clandestinas, que é muito perigoso. E sempre procurar uma forma de se valorizar, né? Buscar apoio da família, psicológico, amigos. Se abrir com a família. A família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Mas tem uma coisa que você colocou nas suas redes sociais, que eu vou te perguntar. Você colocou lá bem descritivo, assim, solteira. Você se coloca como solteira porque você não quer relação com ninguém? Ou você está avisando aos desimpedidos que você está aberta a relacionamento? Olha, na verdade, eu terminei um casamento de sete anos, faz tempo já. Quando eu morava em Brumimão. De desde 2012 pra cá, eu estou solteira. Mas eu procuro alguém que realmente queira alguma coisa de sério, né? Seja pra agregar. Então, olha aí, ó. Uma pessoa quase 100% feliz, faltando só um silicone e quem sabe um amor pra deixar essa felicidade completa. Lu, eu queria te agradecer pela tua participação, pela tua coragem em contar a tua história. E dizer que siga, continue brilhando, continue estudando. Porque uma hora as coisas acontecem de bem na sua vida e você é merecedora disso. Obrigada. Obrigada a você pela participação. E a gente vai ficando por aqui. Deixando aí mais um convite pra que na próxima semana a gente volte a conversar. Então, bora prozear. A gente vai ficando por aqui. Deixo um beijo pra você. E até o próximo Bora Prozear. Tchau. Olá amigos, eu sou Célio Tucano, consultor de investimentos e seguros da Tucano e Seguros. A sua segurança e de sua família começa com suas escolhas hoje. Vem pra Tucano.